Era pouco mais de seis horas da tarde quando dois assaltantes chegaram anunciando o assalto. Um colocou a arma em cima do balcão, exigindo dinheiro, enquanto o outro ficava cuidando da porta para ninguém entrar. Chegaram ali, entraram em dois ali, chegaram de moto, né? E um desceu e o outro entrou e botou a arma em cima do caixa e eles criaram o assalto, pediu dinheiro. Aí o outro cara atacava as pessoas na porta para não entrar. Aí a hora que eu cheguei, eles iam saindo e foram embora, foram para baixo. Aí a turma ficaram tudo apavorado aí, mas não adiantava mais nada. A polícia encontrou uma motocicleta abandonada às margens da BR-101 em Sangão, que pode ser a que foi usada no assalto. O caso continua sendo investigado. Essas ações são muito rápidas, né? São questões de um, dois minutos para fazer um crime desse. Então eles já sabem que eles têm essa facilidade de fuga e rapidez no crime. O supermercado também é às margens de uma rodovia de grande movimento. E já sabendo desse artifício que eles podem usar, eles acabam fazendo esses crimes aí, não olhando mais nem o local certo. E aí E aí E aí